O Júnior, mais pera Júnior Pera no meio Júnior Pera no caio, errou Pera no caio 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 Ih, Fernandinho Ei Júnior Não tem que ficar no meio do gol Não tem que ficar no meio do gol Isso Júnior Isso Júnior Um pouquinho Um pouquinho Pegou 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 Bem Vor Pegou 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 Poder Pegou Eu E aí, você vai perder esse Você, moço E aí, se botar no outro canto vai perder Olha atrás, olha Valeu, Ju Valeu E aí, pancada, viu Eu me lembro dele lá no barredo Ei, meu filho, mas é com um corrinho Bate bem, filho, rapaz Deixa eu ver, não pode nem bater Rapaziada, bora Vai defender um goleirão Oi, meu E aí, só mais um, Ju Mais um, podia pegar três Valeu, caipira Bota aqui, bota aqui E aí, Beto, olha aí, Beto Eu sou o feixe, eu sou o feixe Hoje ele não vai perder, não Não, o Júnior vai defender essa aí, vai ficar mais mole Olha, peixe, essa aí, ó Ele tá muito desse lado de cá, ó Valeu, Júnior E aí, só fazer, só fazer, só fazer E aí, quem é tu, é tu, é tu E aí, Beto Só fazer, não vai, Beto Tirou a barba Tirou a barba Tá gravado, hein E aí, Júnior Isso mesmo Olha isso que tu ia perder, ó Rapaz, eu só achei que ia bater no carro O tamanho dessa trava aí, pô Vai, vai dar de ver, vai Rapaz, por isso que eu falei que era pra botar uma risada Aqui, parceiro Ai, quem é? Ah, eu pular, pular, pular no vado, ó Aí, Júnior, termina lá com isso aí, Júnior Acaba lá, Júnior, isso aí Deixa não, Júnior, deixa não Bora, Beto Deixa, Beto Não é lá em cima não, viu Bora, Beto Bora, Beto Bora, Beto Não é lá em cima não, não é, Beto Bora, bora Vai matar as moras Vai matar a pontada Boa Valeu, Gordilho, acerta um, hein Bora, né